As promoções das lojas Imperador pra você aqui, ó. Por exemplo, Praguinha, lençol... Sol de solteiro com estampas infantis. É, olha aí pro menino lá de casa. Lençol de solteiro com estampas infantis. Tá quanto, Praguinha? Hã? Oito e noventa. Ó, tem várias estampas. Tem um Hello Kids. Tem um Hello Kitzinho. Olha o Hello Kids. Quanto, Praguinha? Oito e noventa. Oito e... Noventa. Olha o Hello Kids. Eu vou levar esse Hello Kids pra Aninha. Aqui, ó. Como é que tá bonito o Hello Kidszinho, ó. Ó, oito e... Noventa. Noventa. Eita, tá linda, não tá? Oito e noventa. Oito e noventa. Não paga nem o pano. Oito e... I, 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 I. Noventa. Deixa eu ver aqui, ó. Toalhas. Escolar. Escolar. Ó, as toalhas. Olha as toalhas, Praguinha. Tem a branquinha pro salão de cabeleireiro. Você quer manicure. Tá quanto as toalhinhas, Praguinha? Um e vinte e cinco. Um e... Não paga nem a costura. Um e vinte e cinco. A toalhinha de rosto. Pro menino levar dentro da lancheirinha. Né? Aqui. Lá, né? Lá nas lojas. Com toalhinha de rostinho. Né, Praguinha? Um e vinte e cinco. Um e vinte e cinco. Julinha, eu vou, Julinha. Se deixar, eu vou. Aqui, ó. E ainda, que é isso, Praguinha? Filtro pra café. Olha o filtro pra café. Bota o filtrozinho. E sai o cafezinho. Tá quanto, Praguinho? Um e sete reais e vinte e centavo. Ó, e filtro pra café, pra coar o café. Exato. Barato que só é... Quanto? Dezessete e... Dezesse e vinte. Dezessete e vinte. Ó, aqui de para banheiro. Você vai encontrar aqui, ó. Aquele tapete pra banheiro. Tapete para box. Antiderrapento. Tá box. Você tem um idoso em casa, ó. Ó, tem várias estampas, né? Modelos. Pro papai e vovô não derrapar. Tá quanto o preço lá, Praguinha? Sete e noventa. Sete e noventa. E ainda as mantas que fazem sucesso. Manta vem para casal. Manta vem para casal. É pra vocês, sua dignidade. Amor, vem pra cá, pra debaixo do lençol. Vem pra debaixo da manta. Olha, tá quanto? Vinte e dois e noventa. Amor, vem pra debaixo da manta. Tá quanto, Praguinha? Vinte e dois e noventa. Agora, pra amor que está me vendo agora, quer encontrar... Segura, Praguinha. Tudo isso e muito mais, tem a sessão de bordada aqui, ó. Você pode ir na loja Imperador, comprar uma toalha, já manda bordar. Procura com o Alisson lá. Vai com o Alisson nas lojas Imperador, comprou a toalha, já pode bordar. E o presente você vai entregar. E as lojas Imperador é o lugar. Parque Solão de Luceno, em frente à Lagoa, né? Ao lado do Banco Itaú. Ai, doido. Falei das lojas e... As mais barateiras do Nordeste. Procura, ó, o Alisson. O Alisson. O Alisson. Chega pra Guinha. Basta. É, pra cá.